Rádio Mania no ar Rádio Mania Especial Na hora que o sol se esconde E o solo chega E o senhorzinho vai procurar A velha de cor quente Que conta quadras Que conta a história Chora animada Já nós das aqui Toda a história Já nós das aqui Sabe agradar Já nós das aqui Vem 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 Vem